Olá, eu sou o Dr. Paulo Armer, neurologista, e aqui no canal você aprende tudo sobre enxaqueca e saúde cerebral. No vídeo de hoje eu vou trazer para você uma rotina altamente eficaz para você melhorar da sua insônia. É isso mesmo, se você passa noites enclados, acorda cansado, sem ter uma rotina de sono reparador, esse vídeo é para você. Agora é muito importante você entender que quem sofre de enxaqueca tem muita insônia, e a insônia piora enxaqueca. Por isso, no meu método 7 pilares contra o de enxaqueca, eu desenvolvi um método para você ter uma rotina de sono eficaz e extremamente reparador. Porque quando a gente fala de sono, a gente precisa entender que não é só as horas que contam, nós precisamos também de um sono que seja reparador, ou seja, que te deixe reparado para o próximo dia. E para isso nós temos que atingir todas as fases do sono, e você vai aprender tudo isso aqui nesse vídeo, como conquistar esse sono reparador, que olha, quem dorme mal aumenta o risco de demência, aumenta o risco de AVC, e quem tem apneia do sono também. Então veja, o sono é extremamente fundamental para a sua saúde cerebral de uma maneira geral. Então se você quer também prevenir alguma doença neurodegenerativa, o sono é um grande aliado. Afinal, ele é uma forma fisiológica de você realmente regular todos os seus neurotransmissores, e também regular as suas atuações hormonais. Olha, então a primeira técnica que você vai fazer antes de dormir é entender que o seu cérebro, ele não entende que você desligou, que você precisa dormir, você tem que dar essa função para ele, esse comando. Como assim, doutor? Imagina que você teve um dia extremamente estressante, trabalhou muito, muito problema, ficou muito no WhatsApp, aí você chega em casa e fala, ah, vou dormir. Mas aí você começa a estimular o seu cérebro, vendo o que? Uma série policial, um filme de terror, um filme com muita emoção, ou seja, você começa ainda a deixar o seu cérebro que já estava ativado, ainda mais ativado. Então antes de dormir é fundamental que uma hora antes você desligue o seu cérebro de uma maneira voluntária e volitiva. Veja, você precisa sair da tela para poder reduzir essa parte que vai te ajudar muito e você também precisa evitar gatilhos emocionais fortes, seja por tela, por filme e até por livro, tá? Então se você for ler um livro, é muito importante que você leia um livro um pouco mais leve, porque o livro realmente ajuda você a pegar o sono, mas se tiver esses gatilhos emocionais, pode atrapalhar a sua qualidade do sono. A segunda dica é cuidado com a alimentação. Veja, a alimentação se ela for muito copiosa, muito grande, ou seja, se for uma alimentação que realmente não tenha uma qualidade boa, você pode se sentir estufado, pode ativar refluxo, você começa a ter problemas que vão alterar principalmente a sua qualidade do sono. Então veja, antes de dormir, a gente não pode ficar com aquela alimentação muito grande, com muita fritura, muito doce, aquela sensação de que, ah, eu vou dormir de barriga cheia, ela é uma falsa ilusão que a gente está tendo, que o sono está sendo bom. Você pode até dormir muito, mas não vai dormir bem. Isso porque atrapalha todas as maneiras que eu já te falei. Então a alimentação antes de você dormir é fundamental para você atingir um sono reparador. Terceira dica muito, muito importante. Presta atenção. Se você ainda não se inscreveu no canal aqui para aprender tudo sobre enxaqueca e saúde cerebral, é o momento para você se inscrever, viu? E já deixa o seu like nesse vídeo se você está gostando. Então a terceira dica nada mais é do que evitar álcool. O álcool, olha, presta atenção, as pessoas acham que quando a gente bebe, a gente dorme. Só que a gente dorme um sono totalmente ruim, totalmente desequilibrado. O álcool aumenta o pico de insulina, ele desregula os hormônios, desregula todos os neurotransmissores, ele dá um rebote, um cansaço. Então usar álcool para dar um soninho, ah, vou tomar uma cerveja para relaxar antes de dormir, não é adequado, não é saudável e é prejudicial para a sua qualidade do sono. Então é muito importante que você evite o álcool antes de dormir. Nada de cervejinha antes de dormir, tá? Estou te vendo, estou vendo que você faz isso e nós vamos parar com isso. Porque se a gente quer ter um sono reparador, é fundamental que a gente utilize as maneiras mais adequadas. A quarta dica que é sensacional é atividade de relaxamento ou meditação. Olha, quando você pega e faz uma atividade de relaxamento, ou seja, um alongamento, às vezes uma meditação, você começa a pôr o seu cérebro em um estado que ele está entendendo. Nós precisamos desligar, nós precisamos relaxar. E aí você começa a atingir uma qualidade de sono melhor. Porque quando a gente fala de sono, a gente precisa lembrar que a gente tem o sono não-rei e o sono-rei. No sono não-rei nós temos ainda três fases e o sono-rei uma fase. Então quando a gente vai dormindo, a gente vai atingindo as fases do sono. E a gente precisa desses ciclos completos, ou seja, pegando todo o sono não-rei e rei, para que o sono seja de qualidade. Porque cada etapa do sono vai ser responsável por alguma liberação de hormônios, neurotransmissores, para a regulação da homeostase. A homeostase corporal não é equilíbrio, é muito mais do que equilíbrio. Na verdade, é um balanço adequado de toda essa regulamentação. Então é muito importante você entender que para você ter essa homeostase, você precisa ter esse sono preparador. Por isso que essa técnica de relaxamento ou meditação, ela é extremamente sensacional para você atingir um sono de qualidade. E a última técnica para você ter um sono infalível e reparador, você precisa entender que quando a gente vai dormir e a gente tem uma mente ansiosa, nós começamos principalmente a ficar pensando muito nas coisas. Começamos a ter uma ruminação de pensamento, sabe? Você deita, você começa a pensar, pensa, 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 pensa. E você não quer pensar, você manda o pensamento para fora. Quando você vê, ele volta novamente para você. E você fica remoendo aquilo, remoendo. E você não consegue dormir, fica mais ansioso, já fica preocupado. Meu Deus, amanhã eu não vou estar bem para trabalhar, para fazer as coisas. Essa ruminação de pensamento, ela acontece muito na mente ansiosa. E para você combater ela, você vai precisar simplesmente de um papel e de uma caneta. O que você vai fazer? Todo pensamento que tem na sua mente, você vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar ele, até exaurir todos os seus pensamentos. Você literalmente vai tirar da cabeça e pôr no papel. Então, nesse caso, você vai ter um sono muito mais reparador, porque sua mente não vai estar mais ativada. E se você está assistindo esse vídeo aqui e depois de ter tentado de tudo e não ter tido um sono reparador, eu quero que você tome um copo de água, aplique essa técnica do papel e que você saia do celular. Você desligue a sua mente. Faça um alongamento cervical, dê uma relaxada. Um banho quente é fundamental, se você ainda tiver um chazinho de camomila, porque você consegue ter esse sono reparador. É muito importante a gente tomar cuidado com os tais da preta para dormir. Lonazepam, Alprazolam, todos esses causam dependência e é muito ruim para a memória. Você começa a ficar esquecido, começa a ter um desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Então, é importante você entender que quanto melhor você dorme sem medicamentos, mais você vive e melhor você vive. E se você gostou desse vídeo, não deixe também de me seguir no Instagram, doutorpaulabre.enchaqueca, onde você aprende tudo também sobre enchaqueca e saúde cerebral. Lembre-se de ativar as notificações aqui do canal e te vejo no próximo vídeo. Um abraço!